Boa noite, boa noite a todos que estão nos ouvindo nessa noite maravilhosa de hoje, com a oportunidade de mais um momento educacional da Faculdade Bepetech. É com muita honra, com muito orgulho que eu, mais uma vez, estou aqui podendo mediar uma discussão maravilhosa, trazer para vocês um conhecimento maravilhoso em blockchain e as novas tecnologias. Gostaria de passar alguns recados iniciais para todos que estão nos ouvindo em todos os nossos canais de transmissão, que durante a live vocês podem ficar à vontade para que coloquem as suas perguntas aí no chat. Essas perguntas serão encaminhadas e no decorrer da live, no momento oportuno, vamos estar respondendo a todos vocês. E também convidando aqueles que têm interesse em obter o certificado por estar participando em nossa live. e também com a oportunidade de aprofundar e conhecer um pouco mais os nossos trabalhos, possam estar aí nas nossas redes, fazendo os devidos contatos, nos seguindo, e que semanalmente a gente vai trabalhar o nosso Minuto Ibepetech com o melhor do conhecimento. E agora, mais do que importante, é parabenizar e agradecer ao nosso especialista, professor doutor Cristiano Petroni, professor doutor Antônio Limongi. É uma honra para a faculdade de Ibepetech tê-los aqui na nossa casa digital. Enquanto ainda não fazemos os eventos híbridos, estamos aqui para transmitir esse conhecimento da melhor forma. E hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente, porque temos aqui o professor Cristiano Petroni, um especialista em blockchain, e idem para o professor Antônio Limongi, e pelas relações e pelo vasto conhecimento técnico, eu gostaria de fazer a leitura do currículo do professor Cristiano Petroni, e na sequência ele fará a apresentação para nós, do nosso estimado professor Antônio Limongi. Então, falar do professor Cristiano Petroni não é algo tão fácil, porque também é um vasto currículo que muito nos orgulha, de ter um profissional tão completo, tão dedicado a tudo que se faz. O professor Cristiano Petroni, para quem não o conhece, ele cursa pós-doutorado em engenharia de produção, gestão de produção de softwares e mídias interativas, possui doutorado em engenharia de produção, também gestão de produção de software, com tema de pesquisa, blockchain aplicado a evidências digitais e cadeias de custódias digitais. É coordenador da pós-graduação, docente da faculdade de BPTEC, membro da HTCIA, e também membro do comitê ABNT CEE 307, blockchain e tecnologias de registro distribuídas. Professor Cristiano Petroni, muito bem-vindo, e eu estarei aqui, também como os nossos colegas telespectadores, aprendendo nessa noite, algo que é a revolução, é o que temos daqui para frente, e muito mais. E conto com o teu apoio e a tua ajuda para a gente fazer dessa noite, realmente, um momento educacional e BPTEC maravilhoso. Seja bem-vindo. A palavra está contigo. Sandra, boa noite. Muito obrigado pelas palavras. Eu tenho somente que agradecer a essa instituição. Também estendo aqui os agradecimentos ao doutor Juliano Giova, pelo projeto inovador, pelo projeto de vanguarda, por tudo que ele está proporcionando para a vida acadêmica e profissional do Brasil. Uma revolução quando nós falamos com, especificamente, para o ensino superior. Bom, com relação a esta noite, eu acho que, infelizmente, o tempo que nós temos é muito escasso, tamanha a grandiosidade do tempo. Tamanha todas as condições que existem hoje e que se utilizam desta nova tecnologia. Para muitos, falar de blockchain é falar de Bitcoin. Falar de Bitcoin é falar em mercado financeiro, é falar em criptoativo, é falar em geração de riquezas e tudo mais. Para outros, pesquisa. Para outros, inovação. Enfim, estaremos aqui hoje reunidos para falar, de certa forma, de todos esses temas vinculados junto ao nosso palestrante e amigo, o professor Limonji. Eu, particularmente, agradeço ao professor Limonji pela disponibilidade na sua agenda, haja vista as coisas, os projetos que ele toca. Eu o conheço pessoalmente, é um grande líder, é um grande pesquisador, é um influenciador digital do ponto de vista prático e jurídico, né? Tamanha é a sua formação e capacidade. Eu vou, agora, passar para o Limonji e ele vai se apresentar por conta de que ele sabe, como ninguém, indicar aqui onde cada projeto que ele fez, cada atividade que ele fez, vincula ao projeto como um todo da IBPTEC, da faculdade IBPTEC. Estamos falando da tecnologia blockchain, estamos falando de uma tecnologia inovadora e que esta tecnologia, sem dúvida nenhuma, ela veio para ficar, ela é vanguarda, ela é necessária, porém, como toda tecnologia, toda inovação, ela também requer os seus aspectos de segurança, requer as suas análises específicas para defesa cibernética e tudo mais. Então, Limonji, meu amigo, muito obrigado em nome da faculdade IBPTEC, estendo aqui um caloroso abraço do doutor Juliano, enfim, de todos. Parabéns por tudo que você fez até agora e, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco. Boa noite a todas e a todos. Vocês estão me ouvindo? Tá bom. Boa noite a todos e a todos. Professora Sandra, professor Cristiano, professor Juliano, muito obrigado pela oportunidade. Então, atendendo a orientação do meu amigo Cristiano, então, eu começo a minha vida profissional em 1970 como office boy numa empresa por acaso de informática, naquela época tinha o Estadão, então, fui procurar emprego e encontrei uma empresa de informática, empresa internacional prestadora de serviços de informática, e que vale hoje aos data centers, à nuvem, mas isso numa tecnologia centralizada dos anos 70. Fiz administração, já atuando na Companhia Siderúrgica Paulista em Cubatão e depois fiz Direito na São Francisco. Mas antes de fazer a graduação em Direito, eu fiz uma disciplina do mestrado em Direito na São Francisco sobre Cibernética Jurídica. Eu já trabalhava com computação e venho de uma família de juristas, advogados, então, já, por osmose, já tinha aprendido alguma coisa sobre o bom Direito, o Direito no dia a dia. E na Cibernética Jurídica, em 1977, o professor Dino de Santos Garcia e o professor Gagliardi, eles ensinavam sobre a linguagem, por exemplo, que hoje é fundamental na Inteligência Artificial NLP, que é o tratamento da linguagem natural, já nos anos 70, já era motivo de estudos. Por exemplo, a palavra tutu pode ser tutu de feijão, em Minas Gerais muito bem aceito, mas pode ser também o tutu dinheiro, mas pode ser o tutu, pode ser um deus para algumas tribos, isso vem da antropologia. E um viés que temos hoje, exatamente, se interpretarmos de forma errada alguma informação para que a computação se sinta inteligente e atuante, positivamente. Atuei na siderurgia quase 16 anos, com sistemas de gestão da produção, vendas, marketing, gestão de fábrica, automação industrial, automação de engenharia, manufatura, de tal maneira que em determinado momento eu me tornei prestador de serviços na Vilares, chefiando uma equipe muito grande de técnicos e atuando na automação da engenharia, na automação da produção, isso nos anos 80. Nos anos 90, criamos uma empresa, na verdade, de 89, Sincorp e Telnet, começou no fundo do quintal lá em casa, então me tornei um empreendedor. século atual, no início, a empresa foi vendida para grupos multinacionais, mas antes disso participamos da criação da internet no Brasil, meados dos anos 90. São os fundadores da Abranet que foi fundamental na estruturação da internet no Brasil. Criamos mais de 50 provedores de internet, ganhamos muito dinheiro. Todos os provedores foram vendidos para o UOL ou Terra. e todos ficaram felizes. A internet era a internet básica, com telefone. Hoje, caminhamos para o 5G. Naquela época, seria impensável a telemedicina, seria impensável uma reunião como essa, usando um software de comunicação, transmissão ao vivo em vários locais, professora Sandra no local, professor Cristiano em outro, Cátia em outro, eu em outro. Sabe-se lá onde estamos nós, cada um de nós, mas isso é irrelevante, porque a internet nos une. Esta é a internet que já vem lá dos anos 90, mas se hoje com uma velocidade maior, uma banda maior e a convergência de dados, voz e imagem, que não tínhamos à época. Caminhamos de tal maneira que partimos da internet básica, da internet profissional, o e-commerce, a transformação digital, e a internet das coisas, e a internet profissional. Em paralelo, passamos de uma tecnologia centralizada para uma descentralizada e para uma distribuída. Em 2000, eu deixei o dia-a-dia da CINCORP, fui para o conselho de acionistas e entrei de cabeça na área acadêmica. Fiz o MBA em branding, design, design estratégico, na fundação de Rotarianos, fui rotariano, e em Brunel, uma universidade que fica na Inglaterra, a oeste de Londres, e lá conhecemos as casas de design mais maravilhosas do mundo, que são as casas inglesas de design. Em seguida, eu fiz o mestrado em direito econômico no Mackenzie, e, diferentemente da graduação, naquela época, o mestrado em direito econômico e político muito crítico, muito não comportado, como é a graduação, mas a pós-graduação em estrito senso, crítica, questões abertas. Fiz o doutorado em inovação tecnológica e estratégias organizacionais na Universidade de 9 de julho, tendo como orientador professor Milton Campanário, da FEA, professor Milton Freitas, do ITA, e aprendi muito sobre inovação, teoria e prática, filosofia, conhecimentos, paradigmas, e seus paradigmas atuais, competindo entre si para ver quem domina e o dominante já será desafiado. estávamos no mundo físico, fomos para o digital, home office, e agora vamos para o híbrido, desorganizou tudo outra vez. Minha filha trabalha em um banco europeu, ela fala, pai, não sei o que eu faço, que eu tenho home office, aí daqui a pouco tem a reunião presencial, eu tenho que ir para o trabalho, e não só eu, como o meu chefe, minha estagiária, o cliente, o parceiro, então, é o momento, não é? Então, as abóboras na carroça estão novamente se rearranjando a uma velocidade imensa. A velocidade do blockchain, então, eu fiz o pós-doutorado em blockchain, no Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica, da Universidade de São Paulo. Terminei o pós-doutorado em 2019 com o assunto blockchain e os negócios de impacto social. Porque, tendo alguns cabelos brancos, percebi que não adianta a gente estudar tecnologia e procurar da contribuição para as grandes corporações. Ela já tem as suas equipes, os seus parceiros, o seu fluxo de caixa altamente positivo, precisamos levar a contribuição aos menos favorecidos, por vista financeiro, social, econômico, estrutural, daí o blockchain, tem negócio de impacto social. E eu vou mostrar daqui a pouco um produto que eu idealizei a partir de uma realidade existente em um pequeno município do estado de São Paulo. Então, na verdade, professor Cristiano, professora Sandra, eu misturei um pouco da minha apresentação com os fatos, para ficar uma coisa orgânica. então, eu concluo aqui a minha apresentação dizendo que hoje eu sou pesquisador do grupo Cidades Inteligentes da Escola Politécnica, Engenharia de Produção, Fundação Vasoline, faço parte do grupo Redes Locais ou Redes de Cooperação e Gestão do Conhecimento, também na Engenharia de Produção, faço parte da Associação Internacional de Inteligência Artificial, sou membro do Comitê de Inovação e Inteligência Artificial e tenho me debruçado com maior profundidade nas questões do agronegócio e das tecnologias 4.0. E sou mentor de um curso sobre inovação e empreendedorismo em gestão da saúde, também na Engenharia de Produção da Escola Politécnica. E, juntamente com essa área de pesquisa, eu trabalho como parceiro da IBM e da Ingram em consultoria em sistemas de transformação digital com foco em ecossistemas corporativos, que é onde vai o blockchain junto com outras tecnologias que a gente vai ver em seguida. Então, essa é a trajetória e eu agradeço novamente pela oportunidade. Agora, o que vai acontecer amanhã eu não sei, não é? Porque, nesse mundo caótico que é o pós-modernismo, é a complexidade, eu só faço o plano detalhado para reformar a casa, não é? E, ainda assim, surge o imprevisto. Agora, em relação a para onde vai o mercado, para onde vão as tecnologias, quais serão os paradigmas dominantes, isso, quem souber, ganhou um prêmio antecipadamente. então, dia a um dia, olho no futuro, pensando grande e fazendo pequeno para errar pouco. Devolvo a palavra à professora Sandra e à professora Cristiana. Sensacional, professor Antônio Limoggi. Olha, quando eu escuto tudo isso, e eu que nasci na década de 70, apesar de ser geração X, mas com alma que eu falo que é milênio, porque a tecnologia realmente entrou na minha vida há mais de 11 anos e até mesmo, fazendo aí uma honra ao nosso professor e fundador da faculdade Bipetec e muito estimulado pelo professor Juliano de Ova, é fato que ouvir essa riqueza de aprendizado e essa cadeia de conhecimento, a gente pensa, será que a gente vai chegar, não é professor Cristiano Petrone, nesse ponto de conseguir ter tanto conhecimento e passar tanto, mas é por isso que a gente está aqui e parabéns, parabéns por toda a sua trajetória e eu quero fazer uma provocação e até porque eu estou sendo, eu sou provocada aqui pelo chat, mas sou provocada também aqui no particular no WhatsApp por muitos, inclusive tem membros da Comissão de Direito Digital de Santa Catarina que, da Ordem dos Advogados de Santa Catarina que estão nos assistindo, membros aí da UAB de São Paulo, da Amazônia que estão nos ouvindo e participando dessa live e os mais jovens, esses que estão querendo entender, professor Cristiano Petrone, professor Limongi, um pouco do que é ainda, eu acho que existe uma dificuldade que, porque isso é uma dificuldade da tecnologia, principalmente para quem não é da tecnologia, para quem é do direito, de outras áreas, o que é o blockchain, o que é a tecnologia de blockchain, o que é a tecnologia do Ethereum, o que isso, é só criptoativos, essa tecnologia é só para a gente falar em criptomoedas ou ela, não, ela vai vender muito mais do que isso e por que que sim ela é a tecnologia de vanguarda. Então, eu faço esse, peço a vocês que tragam isso de início para nós para que quem está nos assistindo possa começar a entrar e aí vocês seguem com essa aula magna que eu tenho certeza que vai vir a partir de agora. Obrigada. Tá bom. Bacana, Sandra. Pois não, Limongi? Como você gostaria da sequência, a gente tem a apresentação, pode dar uma passada geral para dar respostas gerais e aí abre para questões específicas ou de outro modo, como você prefere. Se o professor Limongi me permitir, até para responder essa provocação inicial da Sandra, falar inicialmente dessa questão da pesquisa, da tecnologia e tudo mais, e aí, Limongi, você passaria esse seu conteúdo já focado na questão dos projetos e tudo mais? Podemos fazer dessa forma? Tá bom. Ok. Você começa respondendo, então. Vai lá. Isso, isso. Na verdade, professor Limongi, Sandra, excelente questionamento, o que é essa tecnologia? Sandra, não fique tão acanhada porque eu também sou da década de 70, então nós estamos ali para e passo no mundo tecnológico. Fique tranquila quanto a isso. Bom, como eu havia dito na minha fala inicial, quando a gente aborda a questão de blockchain, o que vem à cabeça inicialmente para alguns é a tecnologia ou a moeda digital bitcoin, para outros não fazem a menor ideia e para outros uma plataforma para inovação. Então, vamos dividir em duas situações, aqueles que entendem que fundamentam aí a questão específica do blockchain, que é uma parte, aqueles que eventualmente olhem como inovação, enquanto é uma plataforma de pesquisa. Qual que seria a ideia? O blockchain, ele fundamenta e ele sustenta aquilo que nós conhecemos como moeda digital, o famoso bitcoin. Famoso porque foi o precursor e tudo mais. Hoje, existem N criptoativos, conhecidos como criptomoedas, alguns com algumas características também distintas, como os NFTs, que estão surgindo de certo ponto há pouco tempo, mas que basicamente refletem o que? A geração de uma plataforma onde você troca bens ou serviços ou produtos sem a interação do terceiro. Ponto. Eu paro aqui no bitcoin porque eu gosto de falar do blockchain enquanto inovação. e também não é o foco a gente comentar especificamente do bitcoin. Como inovação? O projeto blockchain, se a gente fizer uma tradução literal, cadeia de blocos, na verdade é como se a gente olhasse para uma grande cadeia, um grande banco de dados, todo cheio de algoritmos, de chaves criptográficas, o qual representam algumas informações. Essa representação de informação ela vem de regras de negócio. Então, daqui a pouco o professor Limongi vai ter oportunidade de passar para vocês com relação ao projeto, mas a diversidade e a oportunidade dada a capacidade técnica do blockchain fizeram com que a sua adaptação para inúmeros os negócios fossem viáveis. Hoje, existem N aplicações. Pessoalmente, eu estudo a tecnologia blockchain especificamente para evidências digitais. Atuo no trabalho como trabalho em perícia, em perícia judicial, sou perito, e aí eu usei toda a oportunidade do que eu tenho em matéria de estudo, que seriam as evidências e o dia-a-dia, todos aqueles artefatos, eu pensei, por que não desenvolver uma cadeia de custódia digital usando o blockchain? Daí surgiu a ideia para o meu doutoramento. O professor Limongi também acompanhou toda essa trajetória, nos conhecemos inclusive nessa época, ele gentilmente cedeu muitas horas de conversa, muito conhecimento, aprendi com ele em nossas reuniões eventuais, enfim. E aí surgiu uma plataforma. Estou falando de uma plataforma. Hoje, o blockchain é utilizado para várias outras áreas. Muito se tem falado e discutido sobre a área da saúde, a utilização dos registros que são imutáveis, ou seja, o blockchain, se você tiver que alterar alguma coisa, essa alteração tem que ficar registrada, não é simplesmente você alterar e ninguém viu. As chaves criptográficas, bem como os algoritmos por trás disso, não permitem a situação específica de se chegar ao ponto de uma falsificação, por exemplo. Por isso, também estudamos a questão da utilização do blockchain como uma ferramenta específica para o poder público com relação à licitação e tudo mais, que é possível também você guardar essa informação de maneira imutável. Então, a inovação do blockchain é ampla, ela é vasta. Respondendo à provocação da professora Sandra, o que é essa tecnologia? É um grande banco de dados, todo criptografado, com chaves simétricas, assimétricas, computacionalmente falando, e que garante a natureza probatória das informações, a imutabilidade dessas informações. E não me estendendo muito nessa resposta à professora Sandra, agora eu gostaria que o professor Limongi falasse de maneira prática daquilo, como amplo conhecedor também da área, faz e fez com seus projetos de sucesso ao longo desses tempos em que essa tecnologia tem surgido. Professor Limongi, é contigo, por favor. Está bem, estão me ouvindo bem? Todos? Todos, todas? Está bom. Eu vou compartilhar a tela, e aí ficam as imagens, e depois eu deixo disponível em PDF esse material todo para quem quiser fazer uso, está certo? Aliás, já passei agora há pouco para a Cátia, que está no suporte, o material, está bom? Então vamos compartilhar a tela. Cátia, se você puder fazer entrar o material, pode ser? Estão me ouvindo? Perfeito, professor. Está bom. Está bom. Está bom. Pessoal, vamos aguardar um pouquinho que a conexão do professor Limongi deu um probleminha, mas já está ajustando, certo, professor Petroni? Quem sabe faz ao vivo, então nossos colegas já, apesar de muita tecnologia infra, ainda nos falta muito nesse país, não é, professor Petroni? Olha, o seu áudio, professor, está mudo. Voltou. Oi? Professor Antônio, voltou. Voltou, pronto. Então, vamos fazer assim, então, eu vou aqui sem compartilhar, ok? E aí, depois, vocês mandam para quem solicitar o material, está bom? Vamos fazer assim? Tranquilo, professor Limongi, pode seguir e os colegas que estão nos assistindo, se assim tiver interesse no material, eles podem entrar em contato com a nossa secretaria na faculdade e nós faremos o encaminhamento. Perfeitamente. Então, alguma coisa que eu vou falar, o professor Cristiano já falou, mas vai ser tudo muito rápido. Começamos a falar do mundo das criptomoedas em 2009, com o lançamento do Bitcoin, por Satoshi Nakamoto. Há dúvida se ele existe ou não, qual é o nome, quem é e assim por diante. Bom, o Bitcoin, a primeira criptomoeda exótica, ela, na verdade, nasceu de um escrito, um white paper de Satoshi Nakamoto, se propondo a realizar transações financeiras online, sem intervenção de um terceiro de confiança, um banco, por exemplo, usando blocos de dados, de transações, blocos esses criptografados, blocos esses não apenas criptografados, mas replicados em rede, chamados mineradores, espalhados pela rede internet, com dados imutáveis, e usando conceitos de criptografia bastante avançados, de tal maneira que um registro colocado em um bloco não poderá ser corrompido, a não ser que a grande maioria dos mineradores daquela rede esteja de acordo, mas aí não é uma corrupção, é uma alteração combinada. Então, em resumo, surge o Bitcoin tendo uma estrutura de suporte técnico por trás, chamada blockchain, com os blocos, a formação de blocos e a multiplicidade de computadores controlando esses blocos numa linguagem simples. E para que cada um tivesse a sua criptomoeda Bitcoin segura, criou-se o conceito de uma chave fechada e o endereço aberto, fiquemos nisso. Então, com o endereço aberto, eu posso solicitar a professora Sandra que envia para mim bitcoins, ou eu posso enviar uma parte dos bitcoins ao professor Cristiano e vice-versa. Fazemos uma troca, mas eu não conto para ninguém qual é a minha chave interna, para eu mandar para fora, eu uso a minha chave interna, para eu receber eu uso a chave externa. Então, este é o conceito simples. E uma expressão chave para isso tudo é o conceito de hash, H-A-S-H. Entrando na internet, no hash 256, poderão testar o hash. Então, eu posso ter uma palavra, um número, um contrato, uma obra de arte, posso ter uma escritura, uma anotação no registro de um imóvel, seja lá o que for, posso ter as faturas, as duplicatas, escrituração, a decisão do juiz, a prova digital, a cada um desses conjuntos corresponderá possivelmente um hash. E esse hash de tamanho fixo, ele contém aquele conteúdo, mas ele não volta para o conteúdo. Então, o blockchain é a formação de blocos, na verdade, e o bloco atual, ele leva o hash do bloco anterior, o bloco anterior leva o hash de cada transação, cada transação que ocorre no mundo. Então, eu tenho os hashs das transações, eu tenho o hash do bloco, e o hash desse bloco vai para o bloco seguinte, e tudo isso validado por vários computadores simultaneamente. então, vejam a dificuldade do hacker em vencer tudo isso para que economicamente seja viável ele corromper um dado. Por isso que se diz que é muito difícil corromper-se, hackear-se um dado em uma plataforma blockchain. Não é 100% seguro, de vez em quando ocorre um erro. Quando ocorre o erro, o bloco com erro, ele é isolado e eliminado. Então, mas são pouquíssimos os erros comparados com sistemas que não são do blockchain. Avancemos. Tudo que eu estou falando tem vasta literatura a respeito. Não tem um gestor central no blockchain, isso é fundamental. Quero dizer o seguinte, para que o blockchain? Ele permite a rastreabilidade do dado, porque o dado é imutável, como já disse o professor Cristiano. Ele é imutável, ele é rastreável, é garantida a integridade deste dado, é garantida também a confidencialidade desse dado, é garantida a autenticidade desse dado, é garantida a disponibilidade desse dado. Veja, são atributos típicos de uma segurança de informação, segurança de dado. Estou eu aqui falando aos professores que são os peritos no assunto. Mas, já que me deram a palavra, tem que usar o microfone e vamos em frente. Bom, e se houve um erro no dado, o que eu faço? Eu vou criar uma outra transação corrigindo o dado, mas o dado errado permanece. Então, indo para o blockchain, até agora a gente está falando do blockchain aberto, de criptomoedas, para que serve o blockchain? Blockchain pode servir para criptomoedas, existem milhares no mundo, ele também serve para tokens, vamos falar dos tokens daqui a pouco, e ele também é utilizado e cada vez mais, e é uma nova geração de redes de blockchain, em ecossistemas corporativos, que são os grupos de corporações. então, por exemplo, uma cooperativa com os fazendeiros, os prestadores de serviço, os órgãos reguladores, os certificadores, temos aqui um ecossistema. Depois, o Cristiano dá um exemplo da especialidade dele, que é muito grande, mas uma das, vamos dizer assim, que é a questão da custódia digital, talvez ele possa mostrar quais são as entidades, e as categorias dos participantes de um ecossistema de custódia digital, que eu acho que é muito adequado para esse momento aqui falar sobre isso. Mas no ambiente, não da criptomoeda, mas no ambiente de blockchain para custódia, identidade, cartório, banco, área de alimentos, saúde, educação, agronegócio, indústrias de transformação, ecossistemas, não é? Nós podemos pensar no blockchain para melhorar os processos. Com os contratos inteligentes, vamos falar dele daqui a pouco, com mais detalhe, regras de negócio e automatização de funções. Então, melhoria de processos, garantia da qualidade e conformidade do dado. Isso é uma coisa, mas eu posso melhorar os produtos também. E aí, então, eu vou usar o blockchain como atributo de produto, novos produtos ou produtos existentes de uma nova maneira. Então, por exemplo, o produto do Uber, que é um serviço, esse serviço com o blockchain pode levar a novas funcionalidades, não no processo, mas na oferta, é o produto. processo é a maneira de fazer algo, o produto é o que é oferecido. Então, numa camada superior, o blockchain, ele é muito relevante na criação de produtos. Por exemplo, o produto seria Uber sem o gestor Uber, seria o Airbnb sem o gestor Airbnb. No caso do Airbnb, a fechadura da porta conversa com o usuário do flat, ou o próprio sistema indica qual é o posto para energia elétrica de um automóvel mais próximo e disponível e já agenda o período de tempo para o automóvel chegar lá e recarregar sem gestor principal. Tudo isso descentralizado. E aqui eu falo também de novos modelos de negócios. Este é o uso menos usual, mas mais enriquecedor, mais disruptivo desta inovação que é o blockchain. Avançando. Quando a gente fala de blockchain, nós estamos falando de um sistema que atravessa as organizações, ele invade as organizações, ele entra nas organizações, mas respeitando a privacidade dos seus sistemas internos. Então, eu tenho num órgão público, eu tenho um sistema integrado de gestão. Eu tenho num outro órgão público, um outro sistema integrado de gestão. Vamos supor o fluxo da vacina chegando pelo Ministério da Saúde e entrando nas secretarias estaduais e nas municipais. E suponho que cada um tem o seu sistema e vocês utilizam um blockchain para atravessar essas organizações obtendo os dados via APIs, aplicativos específicos, trocando informações com sistemas de cada organização, mas respeitando essa individualidade. Então, estamos falando de sistemas integrados conversando com blockchain. Mas nós podemos ter, por exemplo, um sensor de temperatura que vai procurar a garantia da validade da vacina porque foi mantida em uma temperatura adequada, no range de temperaturas dentro do padrão, dependendo do que você faz, AstraZeneca, Coronavac, etc. Então, com os sensores você vai garantir a temperatura de que maneira você vai garantir? Verificando se a temperatura tende a sair do padrão, já dá um alerta. Se esse alerta resultar em uma ação positiva, a temperatura volta. Se não, a temperatura sai do padrão. O lote que está lá dentro, por exemplo, será automaticamente rejeitado. Como é que acontece isso com os contratos inteligentes? Ele vai falar em seguida, mas estamos falando de IoT, internet das coisas, com o sensor de temperatura e atuação. Mas poderemos não ter internet naquele ambiente. Existem outras formas de comunicação, o radiofrequência, sem a internet. Isso já é uma outra história. Então, vejam, nós estamos falando de várias tecnologias que ligadas ao blockchain ou tendo o blockchain como parte, podem em conjunto ser muito útil e relevante resolver problemas e criar oportunidades. E entrando na inteligência artificial, nós poderíamos definir padrões de comportamento dessas situações para a tomada de decisões mais complexas. Eu tenho aqui uma apresentação sobre blockchain na cadeia do vinho que fica à disposição para os interessados no vinho e como é que o blockchain pode ajudar na cadeia do vinho desde a fazenda que produz a ovo. Há também uma apresentação sobre o... A professora Sandra vai gostar sobre o chocolate. Não é? E a gente parte do chocolate numa cadeia produtiva que começa no consumidor final indo do fim para o começo pelo care code que é a chave externa. Lembra que eu mencionei a chave externa? A chave externa que é o care code e a partir dali a gente volta para Lindt, Nestlé, Copenhagen. Podem escolher o chocolate. Em algum momento a gente vai para a cadeia do leite e vai para a cadeia do cacau que são duas cadeias. A cadeia do leite vai parar onde? Na fazenda do Mato Grosso do estado de São Paulo do Rio Grande do Sul do Paraná. A cadeia do cacau pode parar pode ir até Espírito Santo ou até o Peru ou até a Indonésia. Então vejam são cadeias globais e estamos falando de cadeias de cadeias. Agora é um chocolate que tem frutas, tem coco, por exemplo, tem lá um pedacinho de morango, cereja, mirtilo e de onde vem essa fruta? Então tem a cadeia das frutas. E tudo isso, então temos redes de blockchains interligados, garantindo o quê? Rastreabilidade, integridade, autenticidade, garantindo a prevenção à fraude, à origem dos materiais e indo para a sustentabilidade com os conceitos de ESG, cada uma dessas entidades terá o seu controle de carbono, fixando o carbono ou liberando, tendo crédito ou débito do carbono dentro dos conceitos de ESG e as ODSs da ONU e tudo isso registrado na blockchain, ou nas blockchains. E o que eu estou falando aqui está acontecendo, não é assim, está sonhando muito, não, é realidade. É sonho em algumas organizações, em algumas entidades de alguns países, em outras não, em outras estão em transição. Quero dizer que em 2016, o vinho Margot de 2001 foi rastreado por blockchain com o QR Code na garrafa, na rolha da garrafa. Ok? Bom, avançando aqui nessas questões todas, então, em resumo, nós podemos, dessa primeira parte, o blockchain público e o blockchain privado. Existe o conceito de permissionado, não permissionado, mas isso não vamos entrar agora. O professor Cristiano, eu, estou à disposição para conversar sobre essas coisas e o professor Cristiano com muito mais detalhes, porque a pesquisa que ele faz é muito detalhada e muito rica. E ele disse que aprendeu comigo e eu aprendi com ele o que eu não sabia, mas ele sabia. E é assim que funciona a coisa. E a gente tem que ter humildade, não é? E não sei. Quem sabe? Por favor. E, às vezes, a minha filha, minha filha Júlia, minha filha Thaís, meu filho Érico, são os universitários que ajudam. Avançando. Em 2015, surge o Ethereum, ou Ethereum, como queiram, E-T-H-E-R-E-U-M, 2015, que é uma outra blockchain, que tem a criptomoeda, mas avança muito, com a criação do conceito de contratos inteligentes, smart contracts, e também com o conceito de tokens. E eu vou falar rapidamente sobre isso. o token é uma representação digital de qualquer ativo, tangível ou intangível, do mundo físico ou do mundo das ideias. Então, uma obra intelectual, ela não é física, mas é por isso que é intelectual. Então, temos aqui especialistas em direito industrial, direito intelectual, direito digital, não é? Então, eu vou ensinar para os vigários e para as madres superiores, não é? Mas, o fato é que o token é a representação digital. Então, suponham, a professora Sandra com o seu sorriso, o professor Cristiano com o seu sorriso, vamos supor que eles tenham um gêmeo digital, não é? É o digital twin, digital twin, são gêmeos digitais, e criou-se um token, não é? E aí, os alunos do professor Cristiano vão disputar a compra do token que tem lá a fotografia do professor Cristiano, não é? Esse token vai valer muito. Os tokens do Flamengo perderam muito valor quando ele perdeu o Palmeiras. E aí, o Palmeiras criou agora um token, que é o token do Palmeiras, que ainda está no ar, mas vai nos próximos dias. E são os fã tokens. E quem tem esse token pode votar no clube, e votar no quê? Qual vai ser a música de abertura do próximo jogo? Vejam, tem relevância isso? Os torcedores têm uma relevância sentimental. Eles não vão votar nos conselheiros do clube, nesse fã token, mas vão votar em outras coisas. Para votar nos conselheiros do token, existem os tokens de governança, não é? Que são rigorosamente controlados, assim como os fã tokens, mas a gente pode também fazer o seguinte, o token do professor Christian fica muito caro. Então, e esse é um token infungível, é uma NFT, é um non-foundable token. Pessoal, um fardo de algodão também é um token infungível, que tem características próprias. O leite que se tira de uma vaca determinada é um token infungível, até que ela vá para o tanque e misture com outras. E esse tanque vá para o caminhão e depois vá para a pasteurização e aí deixa de ter sentido isso. Mas em algum momento, aquela vaca, se ela tiver um token, para ela é infungível, não é? Se for uma vaca de leite, ela vai ter nome, é o costume. Então, a roseira, se ela tiver um token, dá a roseira. Com chip, controla o peso, a qualidade, o crescimento, quanto tem de gordura e assim por diante. Da mesma maneira, temos o token infungível para fotografia do professor Cristiano. Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos dividir em 100 pedacinhos e vamos, então, vender cada pedacinho com um novo token. E esses tokens, neste ambiente infungível, serão fungíveis, porque eu posso trocar um pedacinho pelo outro que todos têm o mesmo valor. E cada vez que alguém vender ou comprar um token, o professor Cristiano vai ganhar 1% de royalties. e a casa, e a plataforma, ele mencionou a plataforma, e a plataforma digital vai ganhar também mais lá 1%. E é o que tem acontecido nos games, com os gatinhos, que estão aí na internet, e assim por diante. mas existe um outro conjunto de aplicações, que são aplicações mais estruturadas para os negócios, mais tradicionais, vamos dizer assim, porque tudo gera, tudo tem valor econômico, porque se não tiver, a plataforma morre. Bom, continuando, suponhamos que eu queira viajar, e aí ao invés de eu ter o meu cartão de crédito gordo, ter um monte de dólares e euros, eu tenha tokens. Esse token, eu vou usar um token estável, uma stable coin, um token estável, que tem como paridade o real ou o dólar ou o euro, suponho, um deles. e nos países onde eu for, nas casas onde eu for, nas lojas, nos hotéis, nos restaurantes, eu vou fazer o pagamento com esse token. E a loja vai usar o token e vai utilizá-lo no seu comércio ou vai transformar na moeda local. Mas veja, eu estou aqui substituindo o cartão de crédito internacional com o seu IOF e os seus impostos e as suas dificuldades todas. isso que eu estou falando já começa a acontecer. E faz parte de todo o material que está aqui disponível ao qual estou me referindo aqui conversando. Falar um pouco de... Eu não vou falar de contrato inteligente, eu vou deixar para o professor Cristiano falar de contrato inteligente daqui a pouco. Se não eu falo tudo e o professor vai ficar nervoso aqui comigo. Bom, então eu vou pular toda a parte de smart contracts. Eu quero falar de um caso usando o Ethereum da ONU. Em 2017, a ONU mandou para os refugiados da Síria criptomoedas sociais ou vouchers que foram trocados por alimentos nos campos dos refugiados para 10 mil refugiados. e ela pretendia fazer isso para 100 mil refugiados da Jordana em 2018, usando criptomoedas sociais na rede blockchain do Ethereum. E a minha pesquisa de pós-doutorado foi o Ecochain Moeda Verde que utilizou como ideia um trabalho feito pelo prefeito de Santa Cruz da Esperança em 2017, 2018, 2019, o prefeito Dimar de Brito, um visionário que para resolver problemas da dengue e da sujeira dos rios criou um papel, uma moeda de papel que ele trocava com os jovens que traziam latinhas de cerveja, papelão, plástico das casas e das ruas. ele trocava então por esta moeda de papel e com essa moeda de papel os jovens iam nas lojas, na padaria, na lojinha, no comércio e compravam coisas e os lojistas iam na prefeitura e trocavam por dinheiro. Esse dinheiro surgiu da onde? Que o prefeito vendia para os recicladores os materiais recicláveis recolhidos. Com isso, diminuindo os criadores dos mosquitos da dengue, chikungunya, etc., limpando as ruas, diminuindo a quantidade de sujeira que ia para os rios, diminuindo a necessidade de transporte dos resíduos por lixão da cidade, que não era na cidade, em outra cidade, tinha que transportar para longe, com todas as... Há uma lei de resíduos sólidos que procura evitar essas coisas, mas pequena porcentagem dos municípios conseguiu implementar. E com esse sistema de incentivo, criou-se o quê? Bom, atendemos diversos objetivos da ONU, mas na prática, complemento de renda das famílias, acesso à tecnologia pelos jovens e mais, educação, saúde, e se 90% do município viesse a utilizar ou vier a utilizar esse sistema, a riqueza gerada será equivalente a um terço da arrecadação do IPTU do município. Então, é uma riqueza nova, inovadora, que não existia, usando recursos que já existem. E o que nós fizemos com o blockchain? Trocamos o papel, não é? Que nem papelzinho de bingo mesmo, pela criptomoeda social e ecochain e moeda verde. Isso foi autorizado pelos vereadores e pelo Tribunal de Contas, que cuidava do município, e com isso passou-se a uma nova perspectiva, porque com o papelzinho, bingo, muito pouca gente estava no programa, porque a fraude é muito fácil, o controle é impossível, e já com as criptomoedas, com a imutabilidade, rastreabilidade, garantias, autenticidade, etc., já mencionadas, torna-se possível você transformar uma coisa pequena numa coisa imensa e com muita simplicidade para os usuários. E cada jovem com o seu celular, ah, não, mas eu não tenho celular. Então, você vai ter o seu QR Code num papel impresso, que é a chave privada dele, não deixa ninguém pegar o seu QR Code. não é? Então, o QR Code impresso ou no celular, que é a chave privada, dá acesso ao sistema. E o menino, então, passa a ir às lojas e aproxima o seu QR Code, que é lido, e é verificado o crédito que ele tem na criptomoeda e é feita a compra. A criptomoeda passa para o lojista, que depois vai à prefeitura, cada semana, quinzena, e troca por dinheiro e, nesse meio tempo, a prefeitura já fez a venda para reciclagem. Então, esse é um sistema, em rápidas palavras, o que aconteceu com esse sistema? Veio a pandemia, de um lado, mudou a prefeitura de outro, outro partido político, o contrato foi até o fim e não foi renovado. Mas, a ideia permanece e foi feito um paper no Journal, de grande relevância internacional. Então, esse conceito, hoje, ele tem sido multiplicado em vários artigos, em várias situações. E o professor Rodrigo Gonçalves, professor Amato Neto e professora Cecília Almeida, todos eles conhecidos de alguns dos senhores, algumas das senhoras, são coautores desse artigo, onde eu fui o autor, até porque eu que estava fazendo pós-doutorado, eles já tinham feito tudo o que tinham que fazer, mas sem eles não teria sido possível realizar o artigo. E o empreendimento, empreendedorismo, junto com os criadores da FinChen e da FlowBTC e também com o Ronan, que é uma pessoa do mundo da informática. Então, eu criei um grupo de empreendedores e um grupo de pesquisadores e fizemos o artigo e fizemos o produto no mercado. E se vocês entrarem no material, ele na rede Tirion, na área de desenvolvimento de Tirion, ele está lá. Vocês podem acessar e brincar com o sistema. Viu? Ele não só existe, como está no ar ainda, na área de teste e desenvolvimento. Está ok? para os curiosos, interessados, etc. Está aí a vontade. Então, hoje em dia, nós temos uma geração muito interessante. E já vou terminando. Nós temos a IBM com a Fundação Linux e o seu próprio produto. A Fundação Linux tem vários tipos de blockchain, tem vários blockchains com open source, software aberto. Só que a IBM, assim como outras empresas, ela criou uma camada superior para facilitar o interface com o usuário e criando também camadas de segurança e de usabilidade do blockchain, que é muito técnico, incluindo o uso como serviço na nuvem, blockchain as a service. O grupo Corda, R3, Corda, também tem um produto concorrente como serviço. Então, para quem quiser definir o seu blockchain, pode tanto utilizar o mundo da Fundação Linux, e aí o Fabric da IBM é o líder, quanto o R3 Corda, o grupo R3, mas a Amazon também tem o Amazon Managed Blockchain, que já oferece recursos para tornar mais simples ainda a vida de um criador de uma rede própria, blockchain. e para quem quiser criar tokens, o próprio Tiro e seus concorrentes permitem isso também. Eu não vou falar aqui, mas saibam que eu listo aqui como a OCDE, Organização para o Desenvolvimento Econômico, como o CEPAL, que é a Organização de Estudos, o Centro de Estudos Latino-Americanos, a ONU, a UNICEF, que é a ONU voltada à questão das crianças, o Fórum Econômico Mundial, a Embrapa, a Deloitte, como todas essas entidades, algumas privadas, outras públicas e outras internacionais, sem fins lucrativos, vem a relevância do blockchain nos dias de hoje. No caso da UNICEF, ela está enxergando no blockchain uma oportunidade de inclusão de crianças hoje fora do radar de várias organizações, fora de vários serviços e verifica que o blockchain pode ajudar nisso. E há também aqui uma preocupação com as pessoas com deficiências, e aí eu falo da mobilidade urbana, onde o blockchain também pode ser muito útil com oferta de serviços voltados a deficientes. Mas isso também é uma outra história. Sobre a questão da segurança, a única coisa que eu vou falar, porque aí o professor Cristiano vai falar com muita propriedade, eu tenho o material todo aqui, é que hoje com o home office no híbrido ou no home office total, de um lado, e a multiplicidade de devices, internet das coisas, que vai surgir com 5G, vão tornar a questão da segurança muito mais complexa, do ponto de vista de evitar fraudes, continuidade de sistema, quedas, corrupção de sistemas e assim por diante. Não é? E os hackers não estão parados. Então, está complexo e vai ficar muito mais. Isso é o que eu tenho a dizer. E devolvo a palavra à professora Sanna e à professora Cristiano. Muito obrigado. professor Limongi, muito obrigada por essa aula. São tantos assuntos que eu estou aqui fazendo algumas anotações e, enquanto isso, o nosso chat também é em movimento. Professor Petroni tentando responder as perguntas, mas, de fato, o que eu, enquanto o senhor proferir aí algumas informações e esclarecimentos a respeito da tecnologia, porque o que muito se viu nesses últimos tempos, em especial, o blockchain, ele acabou sendo evidenciado ou mais evidenciado por conta do bitcoin, por conta das tecnologias dos criptoativos. Então, vamos dizer assim, o marketing do blockchain, ele vem muito forte através dos criptoativos. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês, por favor, me corrijam, porque eu também estou caminhando nesse conhecimento. O professor Petroni é o meu professor direto aí nesse assunto. Mas eu gosto muito de refletir e pensar de forma social quando eu escuto informações tão assertivas e tão próprias de profissionais altamente qualificados como o senhor, professor Limões. E eu fiz aqui uma observação que a segurança das transações torna a tecnologia de blockchain de alto valor e, consequentemente, os negócios se tornam ainda mais valiosos, porque ele tem toda a sua integridade, todo o seu valor, toda a cadeia garantida, certificada e segura. Nesse sentido, as notícias que tentam, que nós estamos vendo a todo tempo não acreditar valor a tecnologia ligada aos criptoativos, nós poderíamos dizer que não é verdadeira, então, que são muito mais movimentos de natureza econômica, de interesses financeiros bancários e outros de aspectos políticos, em que, pese eu já perceber que não tem como mais segurar esse avanço dos criptoativos, eu gostaria de fazer ao senhor, primeiramente, essa provocação e, obviamente, o professor Petroni, lhe coloco em uma pequena saia justa, porque eu acho que é importante, a gente tem muitas pessoas querendo entender isso de verdade. Eu já respondo, eu vou responder curto e passo para o senhor Cristiano. Olha, no dia 5 de dezembro saiu a notícia de que milhões de bitcoins foram roubados. Então, existe o problema e aí foi um problema técnico, mas não do blockchain do bitcoin. O problema foi que uma determinada corretora de criptomoedas permitiu que hackers entrassem num grupo específico de wallets, vamos dizer assim, de cestinhas onde estavam lá dentro as chaves privadas de vários proprietários de bitcoin que depositaram os seus bitcoins numa corretora. E um hacker conseguiu não entrar no blockchain, mas entrar no site da corretora. E lá ele roubou as chaves e transferiu para outras contas, transferiu o bitcoin daquele endereço porque ele teve acesso à chave privada. Ele pegou o blockchain e levou embora digitalmente. Então, vejam, esse é o problema. O outro problema é assim, como aconteceu no município do Rio de Janeiro, como referência, lá uma plataforma convidando o pessoal a depositar suas criptomoedas com grandes lucros. Os lucros existem, mas são arriscados. O bitcoin estava a 60 mil, aí caiu para 20 e já subiu para mais de 50. Isso em poucas horas, poucos dias. Então, ontem, eu diria, puxa vida, quem comprou perdeu. Hoje eu digo, puxa vida, quem comprou perdeu e já recuperou uma boa parte. E assim vai. Então, o primeiro problema, guardar as chaves. Segundo problema, pôs uma corretora, qual é a corretora, qual é a garantia dessa corretora, qual é a história dessa corretora, não é? Ela colocou numa nuvem, quais são as garantias da nuvem, mas aí é uma questão da segurança digital como um todo, não só do blockchain. Professor Cristiano, não sei se respondi para o senhor Assandra. Não respondeu sim, porque na realidade esse é o entendimento. O problema não é da tecnologia, do blockchain e nem do valor ou da insegurança, diríamos, por exemplo, jurídica ou financeira dos criptoativos. Eles são reais, eles são existentes. O que acontece é a falta de segurança da informação, assim como os próprios bancos, quando alguém entra, pega uma senha e faz uma transferência de valores para outra conta. não muda nada. Vamos dizer assim, a história é a mesma, só muda os personagens. Agora, existe um problema, que é um problema teórico, conceitual, e aí, outra vez, o senhor Cristiano vai falar muito bem disso, que é o que está dentro e o que está fora, o conceito de sistema. Se o sistema for muito líquido, na linguagem do Bauman, ele está indefinido, você não consegue montar o teu projeto. Você precisa ter o que é dentro e o que está fora. Por exemplo, o nosso sistema de resíduos sólidos, o sistema era perfeito, só que se o sujeito informou errado o peso da latinha do menino, o menino trouxe 5 quilos de latinha e aí o coletor, a pessoa responsável por pesar, anotou lá 3 quilos e desviou 2 quilos para ele. Entrou errado no sistema. Não, então vamos fazer o seguinte, a pesagem é eletrônica integrada ao sistema. Ok, então vamos por aqui, então resolvemos esse problema e trouxemos o problema para antes. Ou seja, sempre haverá um limite, o âmbito do sistema, assim como as leis têm âmbito, o âmbito daquele arcabouço jurídico, o âmbito daquele entendimento, também temos o âmbito dos sistemas, conceitualmente, o que está dentro e o que está fora. e essas bordas são sempre um fator problemático. Bom, o senhor Cristiano, diga. Bem, vamos lá. Estou aqui apreciando mais uma vez a fala do professor Limongi, porque já são várias que eu aprecio e a cada fala é algo que sempre agrega um conhecimento. Eu vou dividir agora rapidamente, que eu não quero deixar se perder as dúvidas colocadas aqui no chat, principalmente, especificamente do Leonardo e também da Aline. Eu vou, primeiro, se o professor Limongi e a Sandra me permitirem, eu vou responder as dúvidas dele lá pelo chat, e para isso eu até vou pedir para projetar aqui o slide para explicar melhor, para tentar contextualizar melhor a minha explicação com relação ao contexto, o conceito de blockchain, porque acredito que para alguns aqui que estamos assistindo, uma sopa de letrinhas são termos técnicos e isso acaba, para quem não é da área, a gente sabe disso, acaba confundindo mesmo, é público e notório que isso acaba confundindo. então eu vou projetar aqui uma lâmina só para exemplificar o modelo de um blockchain e aí eu quero responder através deste desenho a dúvida do Leonardo e também da Aline. Só um instante, pessoal, estou projetando aqui, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, só um instante, por favor. o compartilhamento ele deve estar subindo, você já deve estar vendo aqui a minha tela. Eu acho que assim fica bem visível para todos. Professora Sandra pode confirmar para mim, professora, se está ok. Sim, eu estou conseguindo enxergar bem, mas eu peço por favor os nossos ouvintes que nos informem no chat se vocês estão com uma boa visualização ou se é necessário que façamos o aumento da tela para vocês enxergarem, por favor. Bom, pessoal, qual que é a ideia aqui? Olhando esses desenhos, esses manuscritos, nós temos de T0 até T18. entendam o seguinte, aí eu tenho os blocos, os blocos, então eu tenho aí quatro grandes blocos, quatro grandes blocos, e aí eu tenho os meus tempos dentro desses blocos, ou a minha informação dentro desses blocos, especificamente com a pergunta do Leonardo. Ele falou sobre uma imagem do conteúdo que fere o Estatuto da Criança e Adolescente, que ele citou lá com relação à pornografia infantil e tudo mais. Bom, a pergunta dele é, se o blockchain é imutável e alguém, porventura, armazenar um conteúdo desse, esse conteúdo realmente é apagado? Vamos lá. Aliás, Leonardo, parabéns, muito obrigado pela sua participação e pela pergunta, totalmente pertinente. Vamos lá. primeira coisa, imagina, Leonardo, que eu tenho aqui esses quatro blocos que fazem parte de uma rede onde eu, você, professor Limonji e professora Sandra fazemos parte. É uma rede privada, uma rede blockchain privada. Quem é o dono dessa rede? Nós. Ou pode ser uma empresa, ou pode ser uma instituição. A título de comparação, o Bitcoin é uma rede blockchain pública. Ela não tem um dono, ela é uma rede pública. Então, eu tenho a rede privada. Tanto a pública quanto a privada, você tem o que nós chamamos de consenso. O que seria o consenso? Se, porventura, numa rede Bitcoin, o professor Limonji quer vender um Bitcoin para a professora Sandra, ele se manifesta na rede. Ele fala, eu tenho um Bitcoin, quem quer comprar? A professora Sandra disse, olha, eu analisei e eu quero comprar. Existe aí uma troca de chaves criptográficas ou assimétricas e simétricas, a chave pública e a chave privada com os seus algoritmos. E, porventura, Leonardo, eu, você e todo mundo que está nos assistindo fazemos parte da rede do Bitcoin. Nós é quem vamos dizer que este Bitcoin vai ser vendido, ou seja, vai ser trocado a chave. O que eu quero dizer com isso? Nós damos essa autorização e, por dar essa autorização, nós executamos alguns algoritmos matemáticos, isso é do programa do sistema Bitcoin, do qual aquele que resolver primeiro vai ganhar uma fraçãozinha de Bitcoin por ter conquistado o tamanho êxito. É isso que é o conhecido ou a conhecida mineração de Bitcoins. Quem ajuda a validar trocas entre Bitcoins recebe o valor por isso. Por isso que existem as fábricas de mineração e tudo mais. Então, isso é o Bitcoin da rede pública. Na rede privada, se existe alguém que coloca uma informação deste conteúdo que você disse, o que acontece? o administrador, o responsável, ele checa esse conteúdo. Porque na rede privada, para se colocar uma informação no Bitcoin, eu preciso ter um programa rodando, um código fonte, um sistema. Isso é que o professor Limongi falou dos smart contracts ou os contratos inteligentes, que nada mais são os programas que vão interpretar aquilo que você quer que seja armazenado no Bitcoin, desculpa, não no blockchain, e armazená-lo. O smart contract é a linguagem de, é o programa, como um programa feito em Java, em Python e assim por diante. Existem as linguagens específicas que programam para a blockchain. E aí, o que acontece? Então, imagine, Leonardo, que você colocou essa imagem aqui no T2, no primeiro bloco. Essa imagem é o conteúdo que fere lá o estatuto da criança e adolescente. Muito bem. Eu analisei a sua imagem e eu quero deletar. Só que para deletar no blockchain existe a imutabilidade, você não deleta. O que você faz? Você deleta escondendo essa imagem. Você vai gerar um tempo 3 dizendo que aquela imagem foi deletada e ninguém mais vê. A imagem está lá? A imagem está lá, mas ela está referenciada por uma outra característica do programa que eu posso inibir. Então, você constrói a sua rede, pode ser uma rede privada ou pode ser uma rede pública e sim, existe um administrador para isso. Por isso que as empresas hoje utilizam o blockchain por conta disso. Imagine o seguinte, os aplicativos de troca de músicas lá na década de 90, eles permitiam o quê? Por exemplo, tinha um aplicativo chamado Casar onde você instalava e trocava músicas entre si. Então, a Sandra tinha uma música lá que eu gosto e eu vou na máquina dela e faço o download dessa música. Eu tenho poderes sobre a máquina dela e é por isso que o aplicativo permitia disseminar vírus e tudo mais. O que acontece com isso? É o conceito da rede ponto a ponto ou peer-to-peer. O blockchain é uma rede peer-to-peer. Só que ele é administrável. Por isso que empresas hoje com cadeias de suprimento na área da saúde, um exemplo fantástico está sendo usado no porto de Antuérpia, lá na Bélgica. O que o porto de Antuérpia está fazendo? Estão implantando blockchain. Para quê? Para embarcar container. Um container para ser lacrado desde quando ele é iniciado a coleta para preenchê-lo, colocá-lo no navio, transportá-lo e descarregar aqui e fazer as entregas, ele tem processos gigantescos que você passa por todos, que é envolvido na questão do transporte naval. De acordo com as estatísticas, são cerca de 200 operações por container, por todos os que passam nessa cadeia. Ou seja, existem pelo menos 200 interações no sistema. Com o blockchain, isso vai ser reduzido para 30, 40 ou 20 interações. Qual que é a ideia disso? Essa ideia de que você vai acrescentando a informação e validando essa informação. Como o professor Limoggi disse, uma cadeia de blocos, ela sabe quem é o bloco anterior e sabe quem é o posterior. Então, aquela imagem sua que está aqui no T2, ela está aqui. Ninguém está falando que ela saiu, só que ela não vai ser vista jamais, porque foi criado um T3, um tempo 3 aqui, confirmando a deleção dessa informação. Se a gente for fazer um comparativo de sistemas administrativos, se eu tenho, por exemplo, um produto mercadológico, um cadastro de cliente no meu sistema, eu entro no cadastro de cliente, desejo excluir? Sim, excluiu, acabou. O banco de dados foi lá, excluiu. O blockchain, deseja excluir? Sim, ele foi marcado como exclusão, mas existe uma referência que aquilo foi excluído, por isso que ele permite a rastreabilidade. Neste seu exemplo do Estatuto da Criança e Adolescente, posteriormente, o administrador da rede do blockchain, ele vai ter lá em T2, eu tinha essa imagem, realmente é uma imagem muito feia, é um crime, inclusive, essa imagem, só que essa imagem ela está deletada, ela não está mais visível. Esse é o contexto do blockchain, é esse histórico que vai sendo gerado com as informações, por isso da imutabilidade. Então, a ideia é trazer esses blocos aqui para mostrar para vocês como que isso funciona, de modo infográfico, vamos assim dizer, em desenho. Os smart contracts, conforme o professor Limongi disse, são os programas com as regras de negócio. O que significa isso? O que são as regras de negócio? A regra de negócio é a moeda verde que foi criada no projeto do professor Limongi, ou seja, o programa, ele representa essa moeda. O smart contract é o programa que eu desenvolvi para minha tese de doutorado, onde eu pego evidências digitais, então, por exemplo, conteúdos de aplicativo de mensagem WhatsApp. É uma evidência. Nós, peritos, tratamos evidência ou devemos tratar com o maior carinho do mundo, porque é a condução de um processo judicial, seja criminal, trabalhista, cível, o que quer que seja, ele é uma prova. E eu tenho que garantir a natureza probatória disso, ou seja, o que eu tenho que garantir? que aquela prova que eu estou vendo aqui, agora, ela deva ser armazenada, considerada imutável até o final do processo. E eu desenvolvi uma rede blockchain onde eu pego aquela imagem, coloco ali no blockchain, quem tem acesso a isso? Juiz, advogado, diretor do cartório e perito. Ponto. E os assistentes técnicos. Eles vão estar vendo a evidência. eles podem fazer uma cópia? Pode. Ele pode pegar a evidência para analisar, mas eles não alteram aquela evidência porque eu não dou permissão para alteração. Eu só dou a permissão para estes fazerem o resgate dessa evidência e utilizar. E aí, aproveitando para responder a dúvida da Aline, é o seguinte, ela disse aqui na pergunta dela sobre a questão específica dos bens digitais, que ela fala se as criptos podem ser consideradas bens digitais para fim de herança digital. Pode, mas aí você precisa pensar em como será a regra de negócio, como que o sistema vai entender isso. Então, por exemplo, hoje existem já aplicações sendo utilizadas, por exemplo, para cartórios. Então, o que o cartório faz? Ele dá a fé pública a um ato, seja um contrato entre duas partes, a um bem, como por exemplo uma propriedade ou um automóvel. eu posso registrar isto num blockchain. Na sequência, se o automóvel do Cristiano foi vendido para a Sandra, ele era do Cristiano, eu transfiro essa venda para a Sandra, como é feito no dia a dia do fórum. Só que isso é papel, é carimbo, é selo, é assinatura. O blockchain é digital. E se você quer, depois de 15 anos, saber quem foram os donos deste automóvel, você consegue visualizar lá atrás. Penso que, respondendo aí a sua pergunta, os bens digitais seguem a mesma linha. Como o professor Limongi disse, a questão dos NFTs, dos tokens, já tem token de inúmeras obras do Louvre, já existem tokens de livros que ainda não foram publicados, de músicas que ainda não foram disponibilizadas em plataformas de mídia, tem um monte de tokens. Isso vai ter valor no futuro? A gente não sabe, como o professor Limongi falou, amanhã é uma situação muito difícil. A minha filha que fala, ontem foi ontem, hoje é hoje, amanhã será. Qual será a nova tecnologia para amanhã? Qual será a nova linha de raciocínio para uma inovação e tudo mais? eu disse blockchain aplicado à minha área de estudos. Como eu falei, existem área financeira, a própria área de suprimentos, como eu disse o exemplo do Porto de Antué, pela Anabélgica, e assim por diante. O Limongi pediu a palavra, professor? Fica à vontade. Sim. Eu só complementar duas coisas e agradeço a você pela gentileza. o Leonardo, quando menciona o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está falando de uma coisa tradicional, ele está certíssimo. Mas a gente tem a LGPD, que é mais recente, e que vai tornar isso corriqueiro. Sim, eu, cidadão, sou dono da minha informação. Retira essa informação do cadastro de cliente do banco, daquela casa de varejo, daquela casa de telemarketing. Não quero que a Alexia do Google fique ouvindo a minha conversa e gravando tudo que eu estou falando. E tudo que ela já gravou faça a gentileza de deletar. O blockchain é imutável. Então, essa resposta técnica e perfeita do professor Cristiano, ela vai servir para essas coisas relativas à pedofilia, aos crimes, e assim por diante. Mas também é o dia a dia, nosso novo, é o dia a dia digital com a lei equivalente na Europa, há um artigo em uma lei específica da Argentina, até onde eu sei, e a LGPD no Brasil que está em vigor aí e está mudando muito as ocupações. Perguntei outro dia para uma determinada empresa de tecnologia que tem sistemas que ficam procurando endereços na internet e o que está sendo conversado e visto, e essa empresa estava vendendo uma rotina, um API, um aplicativo para fazer esse rastreamento. Eu falei, perguntei, bom, e a LGPD? Como é que faz? Ah, não, não, a gente não tem nenhum dado, isso é um problema de quem comprar o aplicativo. Então, vejam, no caso da inteligência artificial, com o deep learning, que é a aprendizagem profunda, é tomada uma decisão. Quem tomou a decisão? Ah, o computador, o robô, o robô, que na verdade é o software com a logiquinha dele, só que usando inteligência artificial profunda. Não, mas eu quero saber por que que eu nem passei na primeira peneira no recrutamento dessa empresa, está certo? Numa dessas empresas, só brancos eram contratados, por quê? Porque o sistema partia de um viés que os funcionários mais antigos eram brancos, então se não é branco não serve. No caso de uma comparação de lobos e cachorros, o sistema sempre acertava, aí depois parou de acertar. Por que que sempre acertava antes? Porque todos os lobos eram apresentados no inverno europeu com fundo branco da neve e os cachorros não. Na hora que começaram a aparecer lobos que não tinham a neve como fundo, o sistema já não sabia mais se era lobo ou cachorro. Logo, o que dizia que era lobo era o branco da neve, não as características do lobo. Então vejam, e como é que explica isso? No caso do recrutamento, seleção, uma... não vou te dar crédito porque você não passou na nossa análise de riscos. Como que se chegar a essa conclusão? Ah, não, foi o sistema, eu quero saber. A LGPD me dá direito de saber. Como é que eu vou ficar sabendo? Bom, e aí o blockchain pode, com sistemas, com algoritmos adequados, manter esses registros todos, tanto para explicar quanto para esconder. eu estou trazendo questões novas, que estão aí nas discussões da academia, dos grupos de pesquisa, mas que vão, daqui a pouco, parar na justiça e vão precisar de peritos que sejam altamente capacitados, assim como é o professor Cristiano. Está certo? Então não estou falando ali, não estou viajando. Não, vai cair na mão dos seis isso, logo, logo. Então, boa sorte. Devolvo a palavra. Perfeito, Limonjo. Eu queria complementar com duas situações e até respondendo ao Leonardo aqui, a indisponibilidade seria a palavra correta. Você não remove, mas ela também não vai ser mais visualizada. Ponto. Complementando o que o Limonjo comentou, trazendo coisas novas, eu tenho um trabalho que eu faço voluntariamente, mas em época de pandemia ele não está sendo feito, que é a questão de palestras para crianças jovens e adolescentes, carentes, enfim, em colégios e tudo mais, onde eu explico os perigos da internet para não acontecer situações bem lembradas aqui pelo exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre outras. O que eu quero dizer com isso? O que o Limonjo disse? Mas tem algo que ele é tão atual, mas ele vem assim, na bagagem de muito tempo, que é a questão de um comportamento, um comportamento mais ou menos diferente. Professor Petroni, me perdoe uma interrupção. O senhor poderia checar, por favor, o seu áudio, o seu fone, que ele está causando um ruído? Professor Limonjo, o senhor escutou esse ruído? Você está escutando esse ruído? Eu escutei, inclusive, eu desativei o meu microfone pensando que fosse aqui, mas não é, não. Não, não, eu acredito que possa ser alguma coisa do fone, professor de ouvido, dá uma checagem, por favor. Não, agora sua voz está baixa, é como se tivesse alguma interferência. O senhor teria aí um outro fone? Veja se agora está ok. Perfeito, muito bom. Coisas de tecnologia. Bom, apenas retomando, deixa eu começar aqui do começo dessa última parte com a questão que o Leonardo disse, primeiro, realmente, não existe a remoção, existe a disponibilidade, mas ninguém mais dentro da rede do blockchain vê essa informação. Como eu estava falando, existe um trabalho que eu faço, que eu desenvolvo um trabalho voluntário para crianças, adolescentes, pais, enfim, voltado especificamente à grande situação que é os perigos da internet. É muito simples a mãe pegar e entregar um celular para o filho, para o filho ficar quieto, é muito simples dar dois cliques se você acessar conteúdos e tudo mais. O que que isso remete? A grande situação que remete a isso é hoje muitas coisas também, apesar de um monte de trazer coisas novas para amanhã, mas existe algo de amanhã que acontece hoje e já vem de muito tempo, que é a nossa questão comportamental. o nosso comportamento ele diz quem nós somos na rede. Então, se a inteligência artificial do Google ele eventualmente não para de ficar mostrando para você propaganda de tênis, é porque em algum momento você não leu aquele contrato para instalar o aplicativo do Google, do Facebook, qualquer que seja a rede social, quando ele diz que para sua geolocalização ele tem que ativar GPS, invariavelmente ativa o microfone e sim, ele ouve o que você fala e aí fica aparecendo para você. É uma questão comportamental. Então, as pessoas muitas vezes não sabem desse tipo de situação. Nossa, eu falei sobre um carro de carona com um amigo meu e aí começou a aparecer a propaganda do carro. Mas é claro, como disse o professor Monge, a questão do deep learning, a inteligência artificial, a busca profunda de informações, esses robôs dessas empresas, quiçá tenhamos resultados que sejam promissores por conta da própria LGPD, fica explorando. A gente não sabe. Blockchain já é uma realidade de peritos? Sim. Nós recebemos trabalhos, nomeações judiciais, onde teve situações de desvio de registros de chaves de redes blockchain. Então, este cenário é totalmente promissor do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de novos negócios, de geração de riquezas, mas também de perigos, de uma questão de segurança e é um desafio para a defesa cibernética, porque nós precisamos ser capacitados diariamente, nós precisamos estar atentos ao que ocorre, nós que trabalhamos com isso. Eu sei que muitas vezes é cansativo, quem trabalha com TI é aquela vida, Limongi me corrija, mas assim, é aquela vida de certo modo estudando, conhecendo. Vocês viram a aula que o Limongi deu agora sobre as tecnologias blockchain, quais são as ferramentas utilizadas pelas empresas e amanhã virão outras e, como ele bem mencionou, os hackers não ficam quietos, eles são irri-quietos, eles estão atrás de provar algo para alguém ou para determinado grupo, eles estão para ter uma vantagem financeira, enfim, para tudo. Então, é um grande desafio com relação a essa situação da defesa cibernética. Limongi, se eu falei alguma coisa errada, me corrija, por favor. Professor Petrone, eu gostaria de fazer uma abordagem para a gente caminhar aí já para, arrumando os nossos finais, mas eu acho que é muito importante a gente esgotar algumas questões. Qual que é, eu quero fazer uma pergunta, na verdade, qual é o seu olhar hoje da utilização do blockchain, nos processos de compliance, e ele pode-se dizer que hoje essa é uma tecnologia essencial para que a gente tenha melhores resultados, no sentido de realmente termos o melhor protocolo possível em segurança da informação? Sim e também. Vamos lá, primeiro pelo sim, realmente faz parte, a questão de compliance, por que veio à tona o compliance? desde ali, claro que é antes, mas a mídia, enfim, as redes sociais ajudaram na disseminação da informação, por exemplo, com a operação Lava Jato, ali não existiu compliance entre as empresas e muito menos os seus representantes. O que é o compliance? É você não ter vantagens indevidas e você respeitar regras de ética e regras contratuais. Então, por exemplo, eu havia dito lá no começo, blockchain pode ajudar no compliance? Sim. Pode ajudar também na corrupção? Muito. É só a gente olhar o trabalho dos tribunais de contas. contratos supervalorados, contratos que a gente não sabe a sua origem, só sabe que o erário público sofre com isso, ou seja, o dinheiro é desviado. Mas se eu tenho uma estrutura de blockchain, se eu tenho um sistema, se eu tenho uma cultura, se eu tenho um modelo programado, como por exemplo, eu vou citar novamente o que o Porto de Antuérpia está fazendo, mas lá não estou falando de corrupção, lá ele está falando de processo, de reduzir processo. Hoje, quanto mais processo você tem na máquina pública, maior é a chance de corrupção. Quanto mais opções que você dá para pessoas utilizarem ou não utilizarem sistemas, ou dependendo de uma assinatura, ou dependendo de um objeto físico como nota fiscal, a gente, não estou dizendo que todos são, mas existe aí uma grande possibilidade já vista que existe com relação ao trabalho dos tribunais de contas. Então, sim, professora Sandra, realmente pode auxiliar, pode ajudar e se implementado, se implementado, ele tem toda a sua estrutura propícia para esse tipo de situação dentro de um modelo de compliance para reduzir essa situação. Vou citar rapidinho o exemplo que nós começamos a desenhar para uma prefeitura de uma cidade aqui próxima, que na verdade era a utilização do blockchain para a automação do processo de reclamação do contribuinte do IPTU. Muito simples. Qual que é a ideia do projeto? O contribuinte recebe em sua residência o seu carnê do IPTU, ele discorda daquele valor, por mensagens, por aplicativo de mensagens, ele envia a sua conta, essa conta é registrada no blockchain e a partir do momento que ela é registrada ela vai até o final sendo registrada no blockchain e por onde passou e quem foi as pessoas responsáveis por manter aquele valor ou eventualmente reconsiderar aquele valor. E tudo isso em um dia útil. Veja, dá para fazer? Dá, é possível, é. Então, isso são os benefícios, um dos modelos para a máquina pública, para as estruturas governamentais poderem estar utilizando da ferramenta blockchain. Mas, professor Limoges, você estava falando e, Alésio, levantou a mão para falar? Seu microfone está está mutado, professor. Então, na verdade, é o seguinte, o, essa questão da, da, do futuro, do atual, tem a ver com os paradigmas, não é que eu, gostaria de destacar essa questão dos paradigmas, que é a questão conceitual. Começamos com o blockchain do Bitcoin, em 2009, 2015, blockchain público, outro blockchain público, Ethereum, ele, dele, derivaram outros tantos blockchains, aí surge um blockchain na área corporativa, que pode ser tanto para órgãos públicos quanto privados, mas não mais um blockchain mundial, blockchain para quem tem autorização para utilizar aquele blockchain, não é, vejam, no caso do sistema, das evidências digitais, alguns terão autorização para incluir informação e atualizar, não é, nunca alterar, mas atualizar, outros apenas terão autorização para receberem a informação, não é, então, são pessoas com categorias diferentes, entidades com categorias diferentes, e o design, a concepção de cada rede blockchain, precisa considerar tudo isso para o futuro, inclusive é possível que em um determinado caso, um processo correndo em segredo de justiça, apenas as partes autorizadas, os advogados, o juiz, o motor, não é, etc, vão ter acesso àquela informação, outros não terão ao conteúdo do despacho, da petição, da contestação, ao conteúdo da evidência. O professor Petroni está me escutando? Vocês estão me escutando? Eu estou. infelizmente, como surpresa, tive um pico de energia e provavelmente a minha rede caiu, peço um segundo para que eu possa entrar com uma rede 4G, só um minuto, assim vocês vão conseguir me visualizar, só um minuto, e eu já faço uma abordagem. Oi, Limoges, você estava falando? Continua falando ou aguarda, professor? Pode comentar, pode continuar. Tá bom, então vejam, neste caso do processo Corre Segredo de Justiça, somente algumas pessoas, algumas entidades, alguns personagens, né, poderão ter acesso àquela informação, mas o sistema está lá. Então veja, isso é a concepção do projeto e o desenho técnico do sistema é que vão informar como elaborá-lo de tal maneira para que ele funcione agora e sempre, respeitando as individualidades. No caso da blockchain pública, isso não é possível, no caso das criptomoedas, né, já no caso de blockchain de uso corporativo, de ecossistemas, vamos chamar assim, não é isso? Isso pode ser desenhado e os contratos inteligentes, os smart contracts com seus diferentes apelidos em diferentes redes de blockchain, mas com o mesmo conceito, é que vão permitir essas variedades, essas funcionalidades. Agora, nós começamos com um blockchain em 2009, mais um em 2015, agora temos milhares. Daqui a alguns anos não teremos tantos. Quais as plataformas de NFT continuarão? Quais os tokens que continuam? Plataformas de tokens que continuarão? Quais as casas de leilões digitais continuarão? Não é? Então, nós estamos num momento de crescimento de algo disruptivo, uma inovação disruptiva, com vários paradigmas concorrendo, brigando entre si, alguns começam a dominar, como Bitcoin, Ethereum, Febq, DBM, R3 Corda, mas outros estão aí desafiando. em algum momento lá na frente, alguns continuarão, outros não. E é obrigação nossa, de profissionais, estar atento a isso para saber para onde caminhar. Isso que estou falando ocorreu com a internet, que nos anos 90, meados dos anos 90, começou, como já mencionei, mas hoje nós temos um número muito limitado de provedores, e são provedores especializados. Então, isso que ocorreu com a internet geral está ocorrendo agora com essa internet profissional e com várias tecnologias, inclusive com o blockchain e as ferramentas de inteligência artificial. Então, é necessário que nas decisões que nós venhamos a tomar sobre que blockchain utilizar, como utilizar, a gente leve tudo isso em consideração. é isso que eu queria ponderar, e fico feliz em ver que professora Sandra está de volta. Obrigada. Pronto, já falei, devolvo a palavra. Obrigada, professor, obrigada a quem está nos assistindo, infelizmente a gente acaba enfrentando essas questões, mas o que eu iria fazer, na verdade, é uma complementação, que de fato os advogados, a magistratura, enfim, todo o judiciário, ele já está clamando bastante por realmente uma utilização, professor Petroni, com relação ao blockchain, porque muitas das informações com o peticionamento eletrônico, com sistemas de peticionamento eletrônico, elas acabaram se tornando muito suscetíveis de, se tornando vulneráveis mesmo, porque qualquer advogado pode acessar qualquer outro processo, tirar qualquer informação, mesmo que alguns tribunais estejam em virtude, em razão da lei geral de proteção de dados, adotando os seus sistemas requisitos de proteção de segurança, tentando blindar alguns processos, mas mesmo assim, muitos advogados, muitos robôs conseguem extrair informações, então eu vejo diante da rápida evolução da tecnologia, mas também da contra-inteligência, da inteligência e contra-inteligência do crime, professor Betrone, essas questões, realmente a gente está carente de uma utilização, eu penso sim, do blockchain, dos processos do judiciário. que bom, professora, fico contente, porque aí toda a minha tese começa a valer a pena, brincadeiras à parte, realmente existe sim essa necessidade, e há 15 dias atrás eu estive atendendo a um cliente, e aí foi ofertado a ele, fazendo até uma menção, um exemplo que o Limonji disse, foi ofertado a ele uma ferramenta computacional, o software para controle dos processos jurídicos, e aí comecei a perguntar dentro daquela linha de compliance de LGPD e tudo mais, ele falou assim, não, o software tem um robozinho que vai em cada tribunal de cada estado procurar os processos e tudo mais, com as referências que você coloca e tal, ok, mas e LGPD? LGPD é um problema do que está acessando ele, quem está usando, mas será que é isso mesmo? Enfim, e aí a discussão acaba tendo sempre dois lados, pode ou não pode, é correto ou não é? Eu creio e acredito na justiça sob o ponto de vista que ela funcione, desde que bem fiscalizada e fiscalizada por órgãos sérios, enfim, que realmente tem esse controle, porque a gente está num momento, e eu uso muito isso em algumas falas que eu faço, que é assim, na década de 70, por exemplo, a evidência de um crime poderia ser o sangue na faca, não sendo tão cruel assim, mas era o sangue que estava lá, uma impressão digital, hoje, um crime é zero e um, ou seja, é o bit, é o byte que está numa rede, que está numa máquina ligada, que está numa memória, que está num pendrive, que está num celular, que está, enfim, em qualquer lugar, em dispositivos como a IoT, como o Limonji utilizou, e para isso, a gente tem que ter o mesmo cuidado como tinha lá com aquela faca com sangue, embalá-la num envólucro digital, para fazer essa cadeia de custódia, para poder garantir a natureza aprobatória dessa evidência. Obrigada, obrigada, professor Petroni. Gostaria de fazer aqui uma reverência a alguns participantes que estão conosco, e em especial, nós temos membros da HTSIA participando conosco aqui, e parabenizando vocês por essa excelente apresentação, por essa excelente difusão de conhecimento, e eu gostaria de fazer para encerrarmos a noite de hoje uma provocação e gostaria da opinião de vocês, porque nós temos aqui e vamos ter aí durante a semana, os meses nos nossos canais, vários, vamos dizer assim, alunos de vocês, alunos da faculdade de VTEC, interessados em ampliar os seus conhecimentos na educação digital, como, professor Limonji, vou ali em primeiro lugar fazer essa pergunta, como o senhor enxerga as oportunidades de mercado para essa geração que está vindo, para os outros profissionais, numa segunda graduação, no sentido de aprofundar os seus conhecimentos nessas novas tecnologias, aprofundar seus conhecimentos, entender como que isso pode ser utilizado, como nós falamos aqui, junto à defesa cibernética, segurança da informação, e como nós, enquanto faculdade, podemos contribuir para melhorar um pouco mais, e sempre falo isso, e não vou cansar de me repetir, tornar de fato a nossa sociedade digital, justa, valiosa e efetiva. Eu gostaria de me ouvir e na sequência ouvir o professor Petroni para que a gente possa encerrar essa noite com uma mensagem positiva para todos que estão nos ouvindo. Tá bom. Eu entendi a pergunta. Primeiro, o fundamento, não é? O fundamento é o seguinte, as tecnologias digitais podem ser utilizadas para o bem e podem ser usadas para o mal. E nós não temos alternativa de ignorarmos este assunto, porque já estamos sabendo. Depois que tomamos conhecimento de uma situação, não podemos alegar ignorância, não podemos nos omitir. Eu estou falando de cidadãos de verdade. Bom, determinadas tecnologias podem ser usadas para o bem ou para o mal. Preciso conhecê-las. É um processo de aprendizagem. Onde eu vou aprender? Na vida, no trabalho, nas escolas, nas boas faculdades, nos bons cursos. Eu não vou entrar na questão do perito, porque isso certamente o Cristiano vai falar em seguida. Mas aqui há uma imensidão de oportunidades. E volta ao curso que eu fiz de cibernética jurídica no mestrado da Faculdade de Direito Largo de São Francisco em 1977. Continua atual e cada vez mais. Então, vejam. Temos um dilema. Como vou usar a tecnologia? Vou vender o chatbot, o robozinho? Eu vou ignorar a LGPD? Vou dizer para o cliente que está um problema dele? Se eu digo isso para o meu cliente, eu já estou dizendo que eu não tenho nenhuma preocupação ética, eu sou amoral, eu não sou nada, sou um vendedor que tanto faz o que vão fazer com o meu produto. É isso que eu quero? Para alguns sim, para outros não. Então, cabe à escola, acho eu, não só ensinar a tecnologia, mas também a questão da governança, da ética, dos fundamentos da filosofia, dos paradigmas do conhecimento das tecnologias e principalmente como as tecnologias digitais podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu já vou terminar. Por que isso? Eu mencionei no início que o meu pós-doutorado é blockchain e negócio de impacto social e expliquei por quê. Porque as corporações ricas não precisam do nosso apoio. Elas sabem o que fazer. Fazem ou não fazem, mas elas sabem bem o que fazer. quem precisa do apoio da academia, dos empreendedores, é, muitas vezes, o conjunto das pessoas desassistidas. E o nosso desafio é como ganhar dinheiro vendendo coisa para quem não tem dinheiro. Esse é um desafio. E aí requer uma inovação nos modelos de negócio, nas estruturas, no marketing, na maneira de fornecer o produto como um serviço. E esses serviços precisam usar tecnologias para que eles sejam produtivos. Desliguei o telefone, etc. Então, vejam, termino dizendo o seguinte, a sociedade 5.0 é a sociedade em que todos são atendidos. E as cidades inteligentes são inteligentes na medida em que atendem não aos jardins de cada cidade, ao centro industrial rico, mas à periferia, à área rural e aos centros urbanos que atendem as áreas rurais. Porque nas áreas rurais as tecnologias demoram muito mais para chegar. E as escolas têm a oportunidade de apresentar cursos que ensinem como usar essas tecnologias para boas atividades. Acho que fica por aqui. Cristiano, como é que é a tua? Obrigado, Limões. Que responsabilidade, porque achar um viés agora para essa resposta tão completa sua é um desafio, mas vamos lá. Penso que, além dessa boa formação da faculdade, da escola, aquela formação de base que vem não menos mencionar a própria questão da nossa família, mas assim, eu vejo pela seguinte situação. Primeiro, cabe aos peritos, e isso já conversei por inúmeras vezes em reuniões, enfim, tive oportunidade mais de uma vez de poder dialogar com o doutor Juliano de Rovo, que também é um expert na área de evidências digitais, que a grande situação é a seguinte, você cria as suas evidências enquanto usuário. As empresas criam as delas através de seus usuários. As entidades públicas criam as delas através de seus usuários. A questão comportamental, a questão efetiva de uma política de inovação, uma política de conscientização tecnológica, uma política que envolva não somente segurança da informação, defesa cibernética nua e crua, técnica, mas assim, trazer o contexto social para isso. Quando não sabemos a tecnologia, a gente estuda, a gente vai atrás. Quando não sabemos usar o equipamento, a gente estuda, a gente procura utilizar. muitas vezes, esse uso, ele vem pelo lado mal intencionado, por alguém que sabe utilizar. E aí cabe ao perito, cabe ao assistente técnico, cabe aos responsáveis técnicos investigar, fazer a cadeia de custódia disso, propor aí uma metodologia de melhores práticas para aplicar isso para a solução do problema, para a solução da ocorrência ou para a solução de um caso, via parecer técnico, lado pericial, etc. Então, eu complemento tudo isso que o professor de Mange disse, olhando para o ponto de vista comportamental, para o ponto de vista educacional, mas principalmente para o ponto de vista de preparação para a vida, de preparação para o futuro. Hackers estão sempre preocupados, estão sempre pensando, são enriquetos. A defesa cibernética, ela também tem que caminhar de maneira enriqueta, ela tem que caminhar de maneira insaciável na busca de proteção. E essa proteção não somente técnica, cabe a nós estudarmos e aí alimentarmos toda essa questão comportamental e social. Bem, Sandra, espero ter podido responder aí sobre um ponto de vista um pouquinho mais diferente da excelente explanação do professor Elimonde. Sim, sim, Cristiano, foi muito importante essa complementação e de fato essa responsabilidade, essa questão da responsabilidade social de nós enquanto educadores digitais e entender a importância desse conhecimento técnico diferenciado, somada aos aspectos da sociologia, da filosofia, porque o que está antes de tudo, como vocês bem falaram, é o nosso comportamento, é a nossa cultura enquanto usuários da tecnologia e também usuários e desenvolvedores da tecnologia, porque quando se fala em inteligência artificial, a gente está aí sempre muito preocupado com o desenvolvimento, com a privacidade by design, enfim, tudo que estamos buscando para que essa tecnologia de fato venha a atingir um ponto máximo que seja muito mais positiva do que criminosa, diríamos assim, prejudicial e malévola. Eu entendo e vejo tecnologia como algo sensacional, ela tem que ser utilizada e ela pode, quando utilizada para os fins devidamente corretos, ela só nos beneficia. Olha hoje, olha o que nós estamos conseguindo fazer com esse momento de ensino não só jurídico, porque isso acaba estendendo a área jurídica, falamos muito de perícia, mas essa educação digital, de valor, conhecimento técnico e eu instigo mesmo a todos que estão nos ouvindo, que façam esse compartilhamento desse evento, dessa live de hoje, encaminhem para os colegas, porque educação digital, ela só existe se você compartilhar esse conhecimento, porque o conhecimento precisa chegar e principalmente numa sociedade que também está saturada de informações, nós enfrentamos hoje em dia um outro problema, é que tipo de informação nós vamos receber, vamos receber um conteúdo mais do mesmo, não funciona e eu acho, pelo menos eu acredito que a gente conseguiu nessa noite de hoje trazer muitos aspectos de natureza técnica com uma linguagem coloquial, com uma linguagem de fácil aprendizado para quem realmente se interessa em saber um pouco mais e se interessa em novas oportunidades de trabalho, de conhecimento, então, professor Limongi, um enorme prazer lhe conhecer, seja muito bem-vindo ao nosso IBPTEC Educa, a faculdade ela está aí com um propósito maravilhoso e eu tenho certeza que junto com o professor Petrone, com outros professores maravilhosos nessa faculdade, convidados, parceiros, a gente vai conseguir sim, contribuir e amanhã estarei com um projeto social muito bonito e rico dentro da educação digital. Eu queria desejar uma boa noite a todos que estão nos assistindo e sigam as nossas redes, claro, se desejarem, avaliem os nossos conteúdos, nós vamos ficar muito felizes se nós recebermos de vocês informações, o que vocês gostariam de saber dentro da educação digital, para que a gente possa criar mais momentos de educação com mais valor, mais direcionado e convidando outros profissionais tão ricos, tão importantes no mercado, como o professor Limongi e outros. Eu gostaria muito de agradecer e desejar a todos uma boa noite. Boa noite, professor Cristiano, boa noite, professor Limongi e boa noite a todos que estão nos ouvindo. Até a próxima, em breve a gente vai estar aqui de novo com novos conteúdos e novos convidados. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.